Olha que coisa doida Não faz tempo, hein? Que é isso? Olha, agora ficou bastante baixo Você consegue filmar tanto tempo? Isso aqui eu filmo há horas Não, já caiu uns 10 minutos Mas aí não dá pra ver quando cai embaixo, né? Dá Ah, mudou de lado já É, gorda Não dá pra te pegar a cama? Não, ele tá parado no céu Agora tá indo pra cá Olha, você dividiu em dois de novo Caraca O que é que for a gente? Quando cai aí no mar Mostra assim Olha Agora parou Caiu bem embaixo Olha que era balão Tchau Tchau Tchau